É verdade que os ingleses não sabem fazer parte elétrica? Inglês não sabem fazer moto elétrica. Parte elétrica de moto, é verdade. Eu vou te dizer. É confuso. Eu gosto dos ingleses fazerem moto, eu gosto. Mas os caras não sabem fazer parte elétrica, tô errado. Nem inglês, nem italiano. Me apareceu uma Bonneville essa semana, uma P100. A casa do cliente foi roubada. Tentaram roubar a moto dele, mas aparentemente não conseguiram. E deixaram ela deitada no chão. Não chegou a quebrar a pisca, a manete nem nada. Então acho que o cara viu que não ia dar. Ou chegou alguém, o cara deitou a moto no chão e foi embora. Aí o cliente não conseguia ligar e viu a desinvertência no painel, aquela laranjinha. Espetamos o scanner. Ela acusou como sensor do ABS. Os três problemas relacionados ao módulo de ABS. Aí o meu scanner não estava dando conta. Foi para um brother nosso, que é um scanner da Triumph. Ele puxou, por acaso, deu a mesma leitura. Só que o proprietário tinha falado que ele tinha brincado com a moto. Deu uma limpada no corpo de injeção, isso e aquilo. Tentando apagar erro, eu voltava. Pluga as coisas, despluga as coisas, limpa o conector, faz, acontece. De repente o brother fala, meu, tira o corpo do TBI e põe de novo. Tirou, põe de novo, apagou a luz e a moto ligou. A gente não sabe até hoje o que aconteceu. Olha, cara, deixa eu te falar. Eu estou namorando uma inglesa. O sensor do ABS cortou a faísca da ignição. Falei, carai, o que tem a ver, né? Eu estou namorando uma moto inglesa. Estou namorando uma moto inglesa. Eu gosto das italianas, mas ainda não tenho condição de chegar na italiana. E aí, deixa eu só falar uma coisa que eu falei que italiano... Eu tenho uma italiana velha, eu tenho um cajivão. Eu tenho um cajivão 900, velho. E a minha foi toda... É, Ducatão, Desmodrômico, tudo mais. Só que foi refeita toda a parte elétrica. Porque na época lá da Monster, lá, 900, a parte elétrica era um lixo. E aí eu preciso reforçar, porque a Ducati, ela realmente, principalmente lá nos Estados Unidos, eles eram a pior, uma das piores marcas. E eles mudaram essa visão realmente revendo os seus processos. Hoje nos Estados Unidos, eu fiz uma provocação, mas eu estou brincando, tá? O pessoal da Ducati. A Ducati, lá nos Estados Unidos, eles mudaram exatamente porque realmente eles estavam muito ruins. Principalmente esses problemas de intermitência, eletroeletrônicos. Eles mudaram completamente, tá? Então a gente, quando fala de Ducati hoje, é bem diferente de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mudou, com certeza. É. E agora, eu estou namorando uma inglesa, uma inglesinha, uma motinha inglesinha. Estou de olho, está na minha mira. Mas, velho, eu estou com o Fufu no ponto com medo de me lascar, velho. De dar um pau elétrico. Porque o preço dessas motos, eles são muito convidativos. Aí eu vou falar a Triumph mesmo. A Triumph, ela chegou no Brasil forte, cara. Os caras chegaram aqui chutando a porta. E eles estão com a Tiger 1200, que está impecável. Está muito boa. Cara, não só isso. Eu estou falando, a moto está mais leve. A moto está com muita coisa embarcada legal. E os caras chegaram com 10 mil reais mais barato do que uma R1250. Cara. Faz diferença, né? Muita diferença. E aí, eu queria saber de você. Mas, os ingleses, realmente, ainda tem muito o que aprender na parte elétrica, né, velho? Os caras ainda comem sabão, né? Eu não vou te dizer do inglês. Eu vou te dizer como europeu em geral. A impressão que, pelo menos eu tenho, que me amonto toda hora e fico estudando esses negócios. Eles não querem copiar a japonesa. Eles não admitem lançar um projeto que seja, sei lá, similar ou muito parecido com a japonesa. Então, eles toda hora estão tentando inventar a roda. E, muitas vezes, não dá certo, né? Então, eu acho que é uma questão mais de orgulho do que de tecnologia, viu? Porque se não, fazia igual e pão no gato, né? É. Mas, eu estou com o fufu no ponto. Eu estou com medo de pegar uma dessa e me lascar. Mas, eu não tenho histórico lá de 1200. Eu tenho histórico de 900. De 1200, não tenho histórico, não. Mas, eu tenho certeza que você não tem histórico de japonesa Suzuki 1050. Você não tem, hein? Muito pouco, hein? Só ajuste. E campana, né? Você pode ter campana das antigas, né? Da 1000, antiga. Mas, fora, é difícil. E, Suzukão, como é que é? Você que é fã da DR... DR... 650. 650. Como é que está você de Suzuki lá? Tá... Como é que está as bombas da Suzuki? Ou não tem bomba? Puta, não tem muita bomba, não. Geralmente, o cliente não é uma moto. A moto, isso é... É legal. Mas, não tem muito pau, não. E aí E aí TOYYY